O fisioterapeuta é um profissional cada vez mais presente na sociedade, atuando em empresas, na saúde pública, em academias ou diversos outros segmentos. Sua contribuição é ampla e essencial para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida da população. Consegue se imaginar nesse importante trabalho? Então o curso de fisioterapia da Unipar é ideal para você. Com estrutura completa que favorece o bom aprendizado e professores altamente capacitados, você sairá preparado para fazer a diferença.